Música Tudo bem pessoal? Boa tarde. Olha só, hoje eu vou fazer uma apresentação que é um pouco diferente, talvez vocês estejam esperando que eu explique como é o pagamento, eu vou falar diferente, eu vou falar tudo que você não precisa saber sobre meios de pagamento. Ok? Porque eu estou nesse negócio de pagamento, deixa eu até explicar um pouquinho da minha história, eu comecei minha carreira quando eu tinha 16 anos, na verdade eu comecei a trabalhar com 14, com 16 anos eu montei minhas primeiras empresas. Então, e essas empresas eram empresas de loja física, loja de roupa e essas coisas mais. E aí eu fui, esse meu negócio foi evoluindo, eu saí de uma loja para duas, para três, para quatro, aí na hora que eu assustei eu estava com 16 lojas, 10 fábricas, uma empresa de software e outras coisas mais em cima desse negócio. Nem sei se você sabia disso. E o que acontece? E aí depois, em um momento, me ocorreu que esse negócio não conseguia dar a escala que eu queria, eu queria um negócio que eu conseguisse efetivamente escalar, e eu consegui fazer uma ótima venda desse negócio e montei essa empresa. Aí o que acontece? É uma empresa de pagamento que eu estou nela desde 2007, quando a gente fundou, e uma coisa que foi interessante é que a nossa intenção era fazer um negócio que conseguisse escala e tal, tal, tal. E a minha cabeça era a cabeça de lojista ainda. E eu acho que é uma cabeça que é muito interessante, porque eu continuo pensando em como fazer esse cara vender mais. Só que a primeira coisa que eu vi é que existiam algumas diferenças entre o mercado tradicional e o mercado de compra pela internet. E a primeira coisa que dá uma certa aflição para quem era lojista era que no mercado tradicional todo o processo está na mão do lojista. É tudo na mão dele. Então, até o que a gente tem na internet, que é a gestão de risco, no comércio tradicional, é uma coisa muito mais fácil, porque a gestão de risco é o seguinte, me empresta a sua carteira de identidade aí. É, é você. Faz aquele cara crachar, bateu, liberou. Na internet já é outro processo. Na internet, qual é o problema, qual é o único problema que você pode enfrentar em uma venda tradicional, em um comércio tradicional? É você chegar e ter uma fila no caixa. Mas, ok, é aquilo que acontece, todo mundo já sabe. Na internet, tem milhares de fornecedores nessa cadeia, em alguns momentos, entre uma transação acontecer e até ela bater no banco emissor, são vários fornecedores. E aí, tentando continuar com esse papo aí, de tudo que você não precisa saber, eu vou mostrar algumas áreas que você não precisa se preocupar. Então, quais são elas? A primeira coisa é o gueto de pagamento. Isso aí, porque a sua loja no e-commerce tradicional, no varejo online, essa loja passa a ser uma plataforma, como a Ikeda, ou o Rokutan, que passou aqui, Rokuten, como é que é? Você lê? Rokuten. Ainda não adaptei com o nome novo. Aí, o que acontece? Então, essa loja precisa estar integrada com os meios de pagamento. E a forma de integrar é através de um gueto, que é um jeito mais fácil. Você faz uma integração e esse cara te conecta com vários meios. Aí, além disso, e o que esse cara faz? Ele faz autorização, ele faz a captura e ele faz o cancelamento de uma transação. O que é isso? Autorização é quando você pega, dentro de uma transação, o que você faz? Você chega e fala assim, olha, é uma transação de 200 reais, o cara tem um limite de mil, você reserva esse limite de 200 e o cara passa a ter um limite de 800, um limite disponível. Então, essa é a primeira perna da transação. Aí, depois que você faz as suas análises, você chega à conclusão que aquela é uma transação boa, você vai lá e faz uma captura. Então, você faz aquela transação realmente virar uma coisa factível que você vai receber. Você ainda tem um outro processo, que é um processo de cancelamento. E ainda tem um outro processo que também teria que ser sob responsabilidade do gateway, que é o processo de conciliação, que é, vendi isso, vou receber aquilo no dia tal. Então, quando você faz toda essa cadeia, você consegue fechar uma parte do processo de pagamento. Além disso, a gente tem outro processo que é a questão da gestão de risco, que aí existe outra área, é um outro segmento, algumas pessoas de gestão de risco já devem ter falado aqui. E aí você tem... Qual é o primeiro problema? Voltando ao comércio tradicional. Todo mundo aqui... Aqui está uma luz danada, nem estou vendo vocês direito. Mas não está? Aí agora o negócio é o seguinte. Quantas... Quem tem aqui cartão com chip? Por favor. Obrigado, pessoal. Aí. O que significa? Vocês viram que a grande maioria já é cartão com chip. O que acontece? Você acha que acabou a fraude. Que o chip é uma senha que só você sabe. Então, acabou a fraude? Não. Essa fraude agora está migrando para a internet. Os caras estão indo, todo mundo, para a internet, porque na internet é mais fácil. Como é que você digita a senha? E tal, tal, tal. Então, aí você tem que tomar cuidado com isso. Aí aparece uma série de empresas que fazem score de fraude, tem outras que fazem análise manual, tem outras que fazem contato telefônico, às vezes pode ser a mesma empresa, às vezes são empresas separadas, mas, enfim, você tem todos esses produtos que se encaixam para concretizar a gestão de risco de uma transação. Só que, mesmo assim, acontece o chargeback. E o que você faz com isso? Você tem dois tipos de chargeback. Um que é o fraude, que aí é uma pessoa que se passa por outra. Eu posso falar que eu sou a Maria, Maricota. Eu chego lá, faço uma transação em nome de outra pessoa, essa transação vai ser aprovada ou não, mas se ela for aprovada, eu achei esse cartão meu, não perdi nada. Alguém que se danou aí para trás, eu recebo o produto e tal. Isso é a fraude. Só que ainda tem uma outra coisa, que é o desacordo comercial. E aí? Esse desacordo comercial também é um chargeback, o chargeback é uma operação em que o próprio usuário do cartão ele perde o refund, ele perde o dinheiro de volta para o banco emissor dele. Então, você tem um cartão do Banco Itaú, você fala assim, olha, comprei um negócio aqui, não lembro o que é isso, ou estou achando estranho, quero esse dinheiro de volta. Então, nisso, você pode ser assim, comprei um produto de uma cor, veio de outra, comprei uma televisão, veio um velocípede, e por aí vai. Então, você ainda teria que tomar cuidado e você tem que criar mecanismos para controlar e administrar isso. Ainda tem os meios de pagamento. Você lembra lá atrás do negócio que eu falei com relação à fila no caixa, no meio tradicional? Hoje, a fila no caixa, nossa, é o meio de pagamento. Porque, às vezes, você chama o meio de pagamento lá, o cartão, e esse cartão está com algum problema, está com alguma instabilidade, ele está com uma série de coisas, que você entrega a transação e ela cai. E o negócio nosso é online, então você não pode ter isso. Se você chamou naquele segundo e naquele segundo não estava funcionando, você teve um problema. E quais são os pagamentos, os meios de pagamento? Você tem cartão de crédito, você tem boleto, você tem as transferências eletrônicas, você tem todos esses meios. E aqui, por exemplo, quem aqui tem conta no Itaú? Olha só. Essa quantidade de gente, eu também tenho conta no Itaú. O Itaú é o maior banco do Brasil. E se a gente for ver, um terço da sala, só que tinha conta no Itaú. Então, se você não tem os outros meios de pagamento, significa que alguém você está perdendo. Se você tem uma transferência eletrônica só do Itaú, vou pegar o maior e pronto. Só que tem o resto todo que você deixou para trás. Então, é importante que você tenha todos os meios de pagamento, porque você não sabe o que o seu cliente tem do lado de lá. E uma coisa que... Mas, por isso, por outro lado, você tem um problema, que você tem que passar a administrar várias contas bancárias diferentes. Então, você vai ter um conjunto de contas que, às vezes, cai um dinheirinho pequeno ou alguma coisa, mas você tem que ir lá conciliar, você vai ter que pagar o pagamento de taxa e todas as coisas que você sabe que acontecem. E, de novo, a conciliação. Eu coloquei ela ali no gueto e no meio de pagamento simplesmente porque ninguém quer fazer isso. Você fala que a responsabilidade é de um, ele fala que é do outro. Aí você fala que é do outro, ele fala que é do um. Ninguém é uma batata quente que ninguém quer controlar. Então, beleza. E o que acontece? Vou fazer, então, já que eu falei as áreas que a gente não precisa, que vocês não precisam se preocupar, agora eu vou fazer as contas que vocês não precisam fazer. Essas contas é o seguinte, quando o cara do Gateway chega para você e fala assim, ah, meu custo é tanto. Beleza. Multiplica isso por 166. 1,66. Por quê? Ele te cobra cada chamada no web service dele, ou cada chamada na transação, ele te tufe, ele te cobra um quereco queco. Às vezes é pouca coisa, mas ok, mas é toda chamada. O que acontece? Em média, em média, 60% das transações são aprovadas, só que você pagou por 100%. Então, o seu custo efetivo é só fazer a conta, não tem mistério, não. 60 sobre 100, dá 1,66. Gestão de risco. Mais ou menos a mesma coisa, só que eu só vou falar de uma parte do problema. Normalmente, o custo efetivo da transação é de 111%. O custo que ele fala, e o custo das transações que você aprova, você tem uma diferença disso. Mas, normalmente, você tem um índice de cancelamento de 10%. No MOIP, o índice de cancelamento é de menos, é 1,0, sei lá. É um negócio que a gente controla todos os dias. Então, é sempre 1 vírgula alguma coisa, não chega a ser nem 1,3. É 1,2, 1,1, 1,08, mas em torno de 1, sempre. E aí, então, você tem 9% que você está julgando fora. Além disso, você tem a análise manual, que, normalmente, pelas ferramentas que a gente tem aí, ela acaba julgando 35% das transações, através do processo de escoragem, para análise manual. O que significa a análise manual de 35% das transações? Significa o seu cliente um pouco mais insatisfeito, porque você demora mais tempo para responder se aquela transação foi aprovada ou não. E significa também que é um custo, que nisso aí você vai ter telefone, você vai ter a pessoa, você vai ter uma série de coisas para administrar. O que acontece? Meio de pagamento. Aí você ainda, além disso tudo, você tem que ir em cada meio de pagamento e fazer um um contrato específico. Vamos supor que você tem uma taxa média de 3%. Isso é o custo efetivo da transação? Não sei. Porque você vai ter todos aqueles problemas que você lembra que eu falei que ninguém quer conciliar? Ninguém quer conciliar porque o preço não é aquele. Porque a transação, a quantidade de coisa que acontece lá, se você não concilia, quem concilia, quer ver? Quem faz conciliação de pagamento aqui? um. Meu amigo, é verdade ou não é que dá confusão para caramba? O preço que eles falam é o preço que eles cobram? Não? Está bom. Obrigado. Então, vamos em frente. E o que acontece? O Moip é esse cara aí. Ele já faz essa coisa inteira. Ele tem o gueto de pagamento, ele tem a gestão de risco, ele tem o meio de pagamento, ele faz uma outra coisa que chama gestão de disputa, que a gestão de disputa é uma coisa muito interessante, porque, que é aqueles três carinhas ali, tem uma relação entre dois, entre o comprador e o vendedor, que entra um outro cara que é como se fosse um terceiro fiel, que você chega e você ajuda nesse processo entre os dois caras, que é muito melhor do que falar assim, se vira vocês, porque chega uma outra pessoa que ajuda a intermediar esse conflito. e tem a tal da conciliação que eu falei, que sem isso aí o seu custo efetivo vai ser a coisa doida. O pagamento nosso, a gente entrega todos eles 100% conciliados. Então, é uma vantagem para o comerciante, para quem usa a gente. É isso. Eu acho que, assim, a gente consegue, com essa solução, a gente consegue fazer efetivamente o que a gente propõe, que você efetivamente não saiba que essas coisas aconteçam, mas que saiba que tem alguém que conhece essas coisas, que está cuidando desse back-office inteiro. Porque esse negócio, cada item desse, a gente tem um departamento específico que faz um trabalho de anos, inclusive pessoas de mercado, que estão há mais de 10 anos no mercado, com focos específicos em cada uma dessas atividades. É por isso que a gente consegue oferecer um produto melhor no final das contas. Beleza. Alguém tem pergunta para o Igor ou não? Pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas não tem, não. A pergunta minha é muito simples assim, eu acho que, muita gente, não sei se raciocinou isso, mas, o cara monta uma loja, muita gente monta uma loja aqui, aí vai montar a sua equipe lá, eu sou dono da loja, vai ter o meu irmão, enfim, vai fazer lá a aprovação dos pedidos. E aí ele faz parte disso aí. Quem montou a sua loja foi o sobrinho. É, foi o sobrinho isso. Porque todo mundo sempre tem um sobrinho que é muito bom, que fez uma loja e ficou lindo. Eu não quis chegar nesse nível. Mas, enfim, mas é isso que acontece, a gente monta a loja, a gente junta dois, três, quatro, sim, alguém fica com a aprovação de pedido. Aí vem o Moip, me diz que eu devo, que eu posso fazer tudo com ele lá. E eu sei que isso acontece, porque eu passo por isso, o lojista não consegue fazer a conta. E quanto custa eu ter um indivíduo dentro de casa ou eu pagar a conta para um terceiro? E, na verdade, essa apresentação é só porque é o seguinte, todas as conversas que eu tenho, que eu já tive com clientes, ninguém sabe fazer conta. Não, é isso que eu ia te perguntar, como é que é essa conta? Ninguém sabe. Então, a gente tem uma fórmula que é mais ou menos baseada nisso, que a gente pega os preços de cada uma das coisas e a gente mostra quanto que isso custa efetivamente. Então, fazendo esse tipo de pergunta, quantas transações você aprova manualmente? Quantas transações você aprova automaticamente? Quanto isso, quanto aquilo, a gente vai levantando essas informações e sabe o custo. Um custo médio por transação, e é um custo bastante razoável, é algo em torno de R$ 3,20 por transação, custo fixo por transação. Só que, além desse custo fixo, você tem todos os outros custos decorrentes que a gente falou. Não, eu ia completar, porque isso que a gente falou antes de manhã, quem estava aqui de manhã, deve lembrar disso, que é uma ação, ela corresponde a reações diferentes. Se você vai melhorar a sua capacidade de aprovação, e você vai ter um custo por isso, obviamente você vai aumentar o número de tickets convertidos. Sem dúvida. Então você acaba aumentando a ponta final lá, que é a venda final. A gente, a palestra que eu sempre fiz, no ano passado eu fiz 54 palestras no Brasil inteiro sobre pagamento. E eu sempre falei sobre conversão, conversão, conversão. Eu acho que foi o primeiro cara a falar de conversão no Brasil, insistentemente. Aí depois disso, todo mundo começou, pô, conversão é mesmo, pô, conversão tem. Aí conversão passou a... A gente tem até um botão lá embaixo, que é eu amo conversão. Depois, se alguém quiser pegar. E o que acontece? Esse é um assunto, porque o pagamento fecha a coisa toda. Então não adianta você ter um site maravilhoso, uma estrutura linda, não sei o que, tal, tal. Se você é uma peneira no caminho inteiro, os clientes vão saindo, chega lá na hora do pagamento, tem dois caras. E você ainda faz a gestão de risco errada, joga um fora. O outro devolve porque chegou atrasado para o produto. Ou porque você chamou o banco, o banco caiu. Não dá. Então é esse tipo de coisa. E é exatamente isso. Como a gente fica na última perna da transação, a gente sempre soube. Esse cara é péssimo de conversão, esse cara aqui é mais ou menos e por aí vai. Então é uma... Esse cuidado com esse assunto é um cuidado que a gente tem todo dia. E por isso que a gente conseguiu reduzir esse número de transações que a gente nega, usando essa expertise e ficando em cima desse negócio. Eu também amo conversão também. Alguém tem uma dúvida? O Igor não. Ah, tem uma lá atrás. Surgiu um. Vai ter que correr até lá. Lá vem. Gente, a parte boa disso aqui é quando vem a pergunta, porque aí você... Eu até deixei um tempo aqui, porque eu achei que ia ter um tanto de perguntas. É, tem tempo aberto aqui. Seguém a gente vai batendo papo aqui até acabar o tempo. Tá bom. Não, é sempre gostoso conversar com você mesmo. Tá bom. Vamos lá, dúvida lá. Igor, a minha pergunta é a respeito da diferença, do nível de segurança entre você ter o pagamento feito na própria loja e através do gator. Quer dizer, vocês conseguem mensurar para passar para o cliente? Muito bom. Quanto ele ganha ou perde? Eu acredito que ganha tendo o gator de pagamento fora do ambiente da loja? A gente tem um negócio no... Desculpa, é porque está uma luz forte aqui mesmo. Beleza. O que acontece é o seguinte... Obrigado de novo. O que acontece é o seguinte. A gente tem um selo e esse selo é um selo de compra protegida. Então, em todas as transações que acontecem dentro da nossa plataforma, o cliente pode colocar esse selo em todos os lugares, falando que aquela transação que acontece intermediada pelo Moip, o desfecho dela é sempre o seguinte. Ou você vai receber o produto, ou a coisa que você estava comprando, que pode ser um serviço também, ou você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, esse selo, quando a gente fez um teste A-B, que eu acho que deve ter poucas pessoas que conhecem melhor do que isso do que você, quando a gente fez um selo, quando a gente fez esse teste A-B desse selo, a gente viu que a gente conseguia aprovar 17% mais. Porque... E principalmente para o cliente bem pequeno. Porque o cliente pequeno é o cliente que precisa de... Você entra no site do cliente pequeno com aquela sensação. Eu vou colocar os dados do meu cartão aqui, o danado vai pegar esses dados, vai fazer o que for e não vai me entregar o produto. Então, acaba que a conversão do cara é menor. Então, o que acontece? Esse selo, para esses caras, tem essa taxa em torno de 17%. Para a cara maior, essa taxa já não é tão grande. Aí, para isso, a gente tem outro produto, que é um widget de pagamento, tem o produto pagamento direto, que é uma forma que, da loja do cara, ele já chama um web service, uma API do Moip, e já faz isso de forma mais transparente. Embora também o cliente saiba que é o Moip que está fazendo essa transação. Ok? Então, tem que ter um produto para cada tipo de cliente. Mais alguma, gente? Está tudo claro aqui? Bom, o Moip está lá embaixo. Está tudo claro. Está quente aqui. Você vai estar lá embaixo, né? Sim, estamos lá. Para a gente terminar, não? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que dá para... É bom que você ganha tempo com a turma aí. Eu não, o pessoal depois vai gostar de saber que acabou o tempo antes. Bem, Igor, obrigado mais uma vez. Beleza. Muito obrigado, pessoal. Aplausos. Obrigado.